Rapaziada, seguinte, eu tô começando esse vídeo aqui porque eu prometi que sempre que acontecesse isso E eu ia gravar pra vocês, enquanto isso eu tô procurando as coisas pra sair porque eu tenho que sair correndo, mano Eu tenho que sair correndo, é o seguinte, a Natália saiu de novo pra comprar algumas coisas na padaria Ela tá indo até agora um pouco mais perto daqui, só que aconteceu que simplesmente o cara começou a brigar com ela de novo, mano Só que agora vai dar pra pegar ele, mano, vai dar pra pegar, sabe por quê? Porque ela me ligou e ela falou que ele tá seguindo ela, ele ainda nem chegou a ela, entendeu? Ela tá andando com muito mais atenção na rua, então ela me ligou e falou, amor, o cara tá atrás de mim E eu já reconheci, é ele mesmo, então agora não tem dúvida, ele tá atrás dela, eu tô indo lá agora porque eu quero pegar isso Entendeu? Na hora, eu quero pegar na hora, mano, eu vou sair correndo, eu não posso demorar, tô só pegando as coisas Porque eu não posso demorar pra descer porque senão ele faz alguma coisa e sai correndo de novo E, mano, eu vou chegar lá, se ele tiver perto dela, eu já vou saber quem que é Se ele não tiver, aí eu vou procurar e eu vou achar porque ele não vai tá longe, mano Ele não vai tá longe, entendeu? Então é isso, rapaziada, eu vou gravar tudo pra vocês, vou levar vocês junto comigo Eu podia ter chamado o Vini, mano, o Vini podia estar aqui pra ele... Ah, pra ele me ajudar a ir junto, mano Porque aí eu parava o carro, o Vini descia do carro rápido e ia atrás do cara Porque até eu parar o carro de motorista e descer do carro e ir atrás do cara não dá tempo, mano Então, enfim, eu vou descer logo porque senão esse cara consegue fugir de novo Eu vou lá e vocês vêm me acompanhando, véi Beleza, rapaziada, vamos correr, vou entrar no carro rápido Não posso demorar, mano Não posso demorar porque eu tenho que pegar isso agora, mano Eu tenho que chegar lá rápido, mano O mais rápido possível pra tentar evitar qualquer coisa, entendeu? Porque ele sempre chega, discute com ela e vai embora, mano, entendeu? Sempre, é sempre assim Dessa vez não vai ser assim Dessa vez eu vou chegar a tempo, mano Dessa vez eu vou chegar a tempo E eu vou conseguir fazer alguma coisa pra evitar isso que isso aconteça, mano Vai dar tudo certo, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, mano Vamos lá Rapaziada, é o seguinte Já tô indo lá pra encontrar ela E pior que eu não sei ao certo onde ela tá, mano Porque ela não tá pegando o caminho comum Sabe? Ela falou que ia tentar ir até em outro supermercado Outra padaria, alguma coisa assim Então eu tenho que procurar ela ainda, mano Tipo, eu nem sei onde ela tá, véi O problema é esse, tá ligado? Eu tô tendo que procurar, mano Será que é aqui, véi? Pelo amor de Deus, amor Por que você já não me falou onde que era? Ah, meu Deus Será que é por aqui? Às vezes é por aqui, ó Ó, tô entrando numa rua aqui Ah, meu Deus Eu não sei, rapaziada Eu não sei Meu Deus do céu, véi Ai, é uma rua sem saída, rapaziada Meu Deus do céu Eu vou ter que voltar agora Ali não dá Deixa eu ver se aqui dá pra algum lugar, mano Mano, que bizarro, véi Que bizarro Onde que ela tá, mano? Pelo amor de Deus Pega direita Direita ou esquerda, mano? Direita ou esquerda, rapaziada? Direita ou esquerda? Mano Vou... Vou... Vou pra direita Vou pra direita Porque eu acho que eu posso encontrar ela Mais fácil pra cá Aqui? Não, não Essa bolsa não é a Natália Meu Deus do céu, mano Natália, onde você tá? Natália, amor do céu Eu vou achar, mano Eu vou achar Sério mesmo Eu não faço ideia de onde ela tá, mano Mas eu lembrei agora De um... De um outro padarinho Um supermercado que tem Vindo pra cá Onde eu tô vindo, mano Se pá Ela pode estar por aqui, mano Pera Calma Eu acho que pode estar por aqui, rapaziada Aqui, ó Nessa rua Lá na frente Se pá Se eu não me engano Tem... Dá pra entrar pra um comércio Tá ligado? Então pode ser que seja por aqui, mano Eu tenho que ir com calma Peraí Peraí Vocês tão vendo ali? Pera Tem um cara com ela É ela? É ela Tem um cara Pera, pera Deixa eu parar Meu Deus do céu É ela É ela Ele tá coisando Vou parar o carro e vou a pé Vou parar o carro e vou a pé Não vou descer mais mais, não Pera Pera Pela Vou lá Vou lá Eu vou lá Eu vou lá Pera 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 Olha Que chunga Aus Bem que eu achei estranho Você tava Com sucesso Ah, você tá gravando? Tô. Ah, você tá gravando também? Véi, pelo amor de Deus. Bem que eu vi que você tava coisando com ela calado, mano. Véi. Você não tava nem falando nada. Não tava falando nada, mano. Não tava falando nada. Mano, que negócio estranho. Por que você fez isso? Você ficou desesperado, né? É lógico. Eu vi um cara falando com ela, eu vim atrás ver. Eu não imaginava que você ia tá gravando. Eu também não. Eu imaginava, tipo... O que que acontece? A minha ideia foi eu te trollar aproveitando os acontecimentos. Você tá gravando? Tô. Então a sua visão você tá gravando por aí? É, é uma trollagem. Ah, mano. Porque, olha, realmente aconteceu dela estar sendo perseguida por um estranho. Ah. E aí eu aproveitei o acontecimento pra fazer uma trollagem e fingir que eu sou estranho. Entendeu? Então você me ligou? Era falso, amor? É, era. Eu vim correndo, velho. Eu vim correndo. Parei o carro ali em cima, inclusive porque eu vi de longe. Parei o carro ali em cima pra vir a pé pra não dar o mesmo... Porque teve um dia que eu vi ele aí ele de verdade e não desci do carro. Aí ele foi lá e saiu correndo. Eu não queria que isso tivesse acontecido de novo. Tanto que a hora que eu tava... Porque eu tô assinando o meu telefone. Por isso que eu não tava falando alto, senão você ia perceber. É que não ia tá vindo. Mas, meu amor de Deus. Não deu. Eu não gostei. Deu sim, porque você veio desesperado e tá aqui em choque. Vem! Rapaziada, olha isso, mano. Ô, toca aqui. Mano. Toca aqui nada. Eu não gostei disso. Não arrasaram nada. Arrasamos. Brenner, você caiu porque, olha, parou. Acabaram com a minha confiança também. Acabaram com a minha confiança. Próxima vez você me falar, eu vou desconfiar. Você vai sim, porque você acredita em mim. Então você promete não fazer as trollagens mais? Eu prometo tentar. Ó, velho. Ó pra você ver, mano. Perfeito. Ô, então... Eu quero muito ver sua visão, mano. Vai sair no seu canal agora? E eu também quero muito ver a sua. Ô, galera, na moral. Entra no canal dele pra vocês verem como foi projetada essa trollagem até agora. Porque agora você só vira a minha parte. Entra no canal dele pra vocês verem ele, ele armando esse negócio. Projetamos. Mano, eu quero ver, eu juro pra você. Não, eu também. Porque eu não imaginava que você estaria gravando. Bizarro, mano. Bizarro. De verdade. Meu Deus que isso... Ô, mas... Ai, ainda bem que tá tudo bem. Ô, mas eu vim correndo. Correndo assim. Eu vim te procurando, na verdade, porque eu não sabia, mano. Mas deu bom. Deu bom. Foi ótimo trollagem. Foi incrível. Foi incrível. Desculpa por ter te assustado, mas eu fiquei feliz. Eu caí na trollagem. Ô, esses dois não tem jeito não, velho. Ó, eu tô indo embora, eu vou deixar às vezes a pé. Não, amor. Não, não. Vocês vão voltar de carro, não. Vocês vão ficar a pé. Não, pera aí. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. É impressionante a forma como a gente consegue ser cada vez mais criativos na hora de trollar. O que que eles estão fazendo ali, velho? Eles estão... O Vini não tá deixando ela abrir? É que seu lugar é na frente. É que seu lugar é na frente, né? Amor, vem na frente. Tá cheio de coça. Meu Deus do céu. E realmente tem uma padaria diferente ali. Tem. É porque, o que que eu falei? Tipo assim, se a gente fizesse lá, mas ela sempre é acostumada aí, você ia desconfiar. Fica muito na cara, entendeu? Mano, que bizarro, galera. Que bizarro. Seguinte, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui pra voltar pra casa direitinho. E dar uma relaxada, porque eu não acredito que isso aconteceu. De verdade. Ó. É isso, rapaziada. Entra no canal do Vini pra vocês verem a visão dele. Tá aí na descrição. E o canal da Natália também tá na descrição, tá? Eu vou finalizar esse vídeo aqui, que foi gravado de forma aleatória. Porque nem era pra eu estar gravando o vídeo agora. Eu só gravei porque a Natália me chamou e falei, vou registrar, entendeu? Eu não imaginaria que você ia gravar. Meu Deus do céu. É, galera. Então, é isso. Desculpa todo mundo que acreditou, igual eu. Mas, infelizmente, foi uma trollagem comigo. Então, deixa bastante like, rapaziada, pela trollagem do Vini. Deixa bastante like, porque eu caí de verdade, rapaziada. Então, deixa bastante like. Se inscreve no canal pra você não perder, porque tem dois dias por dia, tá? Eu vou tentar não falhar, inclusive. Tem dois dias por dia. Inclusive, mês que vem, tem uma surpresa. Tem uma surpresa mês que vem. Uma surpresa que é só pra quem é inscrito aqui no canal. Se eu fosse vocês, eu ficava bem bem. Só pra quem é inscrito. Eu não vou falar o que é. Mês que vem, vocês vão saber, tá? E, assim, eu tô ansioso. Nossa. Envolve nós três e mais uma pessoa, tá? Eu estou ansioso, não posso dar muitos spoilers, mas... Não, envolve nós três, mais uma pessoa e todos vocês. E todos vocês. Então, se preparem, porque só quem é inscrito aqui no canal vai ficar sabendo dessa surpresa. Fechou? É isso, rapaziada. Deixa eu ir embora, então. Porque eu já tô aí com calor e eu preciso tomar uma água pra dar uma relaxada. É isso. Beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.